Nós somos impotentes perante o fluxo do pensamento e das emoções e das sensações. Isso nós não temos controle nenhum. Tudo isso aí flui por si só. Tem o seu próprio mecanismo. Agora, a observação passiva não reativa dá condição de você não levar a sério mais nada do que vai surgindo do mental e do emocional. Vai te dando condições de ficar com isso sem negar isso e sem lutar contra isso. E nesse estado de repouso você consegue ir compreendendo o que tem de real e o que não tem de real dentro desses pensamentos, dentro dessas emoções. E isso é que vai produzindo a maturidade. Isso é que vai produzindo esse centramento. Que vai deixando cada vez mais longe aquele nosso neurótico modo de reagir a tudo, de se apavorar e de sair tomando reações inconscientes e inconsequentes. Como dizia Buda, a mente é um macaco pulando de galho em galho na floresta do condicionamento humano. Nós não temos potência nem perante o condicionamento. O que nós podemos fazer é observar esse condicionamento. Na observação passiva e não reativa, esses condicionamentos vão sendo cada vez mais compreendidos e eles vão se dissolvendo por si só, sem esforço de nossa parte. O esforço de nossa parte é outra forma de condicionamento. O que precisa ter é só observação passiva, mais nada. Passiva e não reativa. É isso que vai produzindo o centramento, o amadurecimento, a transcendência desse estado condicionado, limitado e dependente de ser. E é nisso que vai formando a base da prontificação para a autonomia psicológica. Onde existe liberdade e felicidade e isso que eles chamam de amor. Veja que o que temos é a observação. É a observação passiva e não reativa. É o que nós sempre tivemos. Veja bem, quando a gente começou o processo numa escola iniciática, seja num sistema de crença organizada, veja que a gente sentava e ficava observando o outro falar. A gente estava na observação do outro falando, porque a gente não conseguia observar por si só. Então agora parou essa doação psicológica de fora e nós estamos observando o que está ocorrendo dentro da gente. Então antigamente a gente sentava numa sala de culto, numa sala de reunião, e agora a gente está sentando na própria sala com a gente e observando isso. É nisso que agora vai formando essa base para a instalação da autosuficiência psicológica, que é o poder superior à ilusória identificação neurótica com os impulsos emotivos reativos escapistas. Obrigado.